Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno Moura, estou aqui na antiga rua principal da Vila de Estrela, uma cidade fantasma dentro da cidade de Magé, que foi desocupada em 1911, com um surto de cólera e malária que dizimou parte da população. Aqui por onde nós estamos passando, haviam várias casas que ficavam às margens do antigo caminho do ouro, que é justamente esta rua, né? Esta antiga rua hoje, da qual restam poucos vestígios desta época, mas aqui haviam várias casas. Ali na frente, onde nós vamos seguir, tem as ruínas da antiga Casa de Câmara e Cadeia da Vila de Estrela, lugar que inclusive dizem alguns historiadores que o Tiradentes ficou preso por um tempo até ser conduzido à cidade do Rio de Janeiro para sua execução. Então, por aqui passou-se muita história. O imperador Dom Pedro I passou por aqui para conhecer a fazenda do Padre Correia, onde posteriormente ele iria comprar a fazenda do Córrego Seco, que é o que hoje compreende o centro histórico da cidade de Petrópolis. Por aqui também várias vezes o imperador Dom Pedro II passou para ir à sua residência de verão na cidade de Petrópolis. Então, é um lugar que guarda muita história, que hoje infelizmente é uma cidade fantasma. Vamos conferir então alguns dos vestígios desse período do Brasil colonial? Vamos nessa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Estou aqui nas ruínas da antiga Casa de Câmara e Cadeia da Vila de Estrela. Aqui é o local onde eram tomadas as decisões políticas e administrativas que envolviam toda a área do município da Vila de Estrela. Aqui, inclusive, foi o lugar onde foi votado a emancipação da cidade de Petrópolis, que era uma freguesia da Vila de Estrela, que depois conquistou a sua emancipação política. Dizem também alguns historiadores que Tiradentes esteve preso aqui, antes de ser conduzido ao Rio de Janeiro para sua execução. É um local que guarda muitos vestígios da história. Infelizmente, o segundo andar ruiu, mas você ainda consegue ver a estrutura da antiga Casa de Câmara e Vila de Estrela, ainda resistindo ao tempo, apesar do abandono. Um הא da bunkhouse de Câmara, que se tornou a construir a sua transmissão de عليçam comb管 com base por SA continue autres temposülerciyim da Vila de Estrela e Sen gebe em que eles votsåm Se inscreva no canal Estou aqui em frente a um marco histórico muito importante para a história do nosso Brasil e da nossa Baixada Fluminense que é as ruínas da Capela Nossa Senhora da Estrela dos Mares que foi construída por Simão Botelho marcando o início da ocupação desta área aqui da Baixada Fluminense Estamos aqui às margens do antigo caminho do Proença o caminho novo para as Minas Gerais que foi aberto pelo Sargento Mó Bernardo Soares de Proença e a igreja fica bem próxima às ruínas do antigo porto então as pessoas que vinham das Minas Gerais antes de acessar o Porto Estrela elas podiam participar das missas que aconteciam aqui até o final do século XIX na Capela Nossa Senhora da Estrela dos Mares esta capela também tem os restos de um antigo cemitério que servia aqui a região da Vila de Estrela e foi abandonada no finalzinho do século XIX quando aconteceu o surto de cólera e malária e a população foi gradativamente abandonando esta região a imagem de Nossa Senhora da Estrela dos Mares que dá o nome desta antiga capela foi transferida para a raiz da serra nesse período hoje essa imagem se encontra na igreja Nossa Senhora da Piedade em Magé no centro da cidade de Magé e aqui dizem algumas histórias que o padre realizou a última missa fechou as portas da igreja jogou a chave no rio Iomirim e saiu correndo de cavalo para não pegar as doenças que estavam assolando esta região então são muitas as histórias que nós ouvimos desta capela especialmente de noite por exemplo, alguns moradores já falaram mais de um já falou nessa região que quando chega de noite consegue-se ouvir um canto que parece de um grupo de escravos andando aqui pelo antigo caminho do ouro mais de um morador já contou essa mesma história não sei se isso é verdade, mas pelo menos é o que os moradores dizem e agora eu convido você a subir junto conosco a rampa de acesso da capela Nossa Senhora da Estrela dos Mares para nós vermos a ruína da igreja e também as ruínas do cemitério vamos lá? Música 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 Estamos aqui nas ruínas da capela Nossa Senhora da Estrela dos Mares uma igreja que foi abandonada no final do século XIX por volta de 1891 por volta de 1891 aqui já havia sido praticamente abandonado lá onde vocês estão vendo onde era o antigo altar mor era onde ficava a imagem de Nossa Senhora da Estrela dos Mares que foi transferida posteriormente para a raiz da serra e hoje está lá na igreja Nossa Senhora da Piedade de Magé mas aqui durante bastante tempo até o final do século XIX foram realizadas muitas e muitas missas batismos de crianças e também muitos casamentos e também várias cerimônias púnebres pois atrás da igreja nós temos os restos do antigo cemitério que servia aqui a região da vila Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto